Já era o sétimo dia de viagem quando a Júlia desconfiou de uma luz no alto do armário. Eu conversando com ela, deitada na cama, eu olhei para cima da porta de entrada do quarto, do armário, e vi uma luzinha brilhando. A câmera estava escondida dentro de uma saída de ar. Ó, aqui, câmera, câmera, apontando para o quê? Cama de casal. Foi uma sensação total de nudez, assim, eu me senti nua no meio da rua. Foi a sensação. Eu relacionei total, assim, com estar nua. O apartamento nesse prédio, na praia de Copacabana, zona sul do Rio, foi alugado em uma plataforma digital. A plataforma permite que os proprietários coloquem câmeras de segurança nos imóveis. Mas quem aluga precisa saber disso antes. A informação tem que estar claramente divulgada nos anúncios. Já no caso de banheiros e quartos, aí não importa qual seja a política do site ou da imobiliária. Qualquer tipo de dispositivo de gravação é proibido. O dono do apartamento pode responder por registro não autorizado de intimidade com pena de seis meses a um ano de prisão. A plataforma, ela vive disso. Ela ganha dinheiro com isso. Então, ela tem que ser responsabilizada, sim. As vítimas, elas podem tanto acionar a plataforma, tanto os proprietários. Esse não é um caso isolado. Na semana passada, um publicitário, que havia alugado um apartamento em Campinas, no interior de São Paulo, pelo mesmo site, encontrou uma câmera escondida dentro de um relógio digital. Olhando assim, não tem nada. Joga a luz do celular e ela aparece. E esse relógio estava bem em frente à cama. A plataforma disse que desativou os anúncios e suspendeu os perfis dos donos, enquanto avalia o que aconteceu. Júlia e Ana registraram o caso na polícia, que abriu uma investigação. Assustadas, elas decidiram voltar mais cedo da viagem. Muitas pessoas chegaram e nos disseram que existem grupos em Dark Web, que esses vídeos são comercializados. Tomar cuidado, porque eu não desejo a ninguém a sensação que foi tudo que nós passamos.